Michelangelo, Leonardo da Vinci e Caravaggio. Artistas mundialmente conhecidos e que agora vão dividir espaço com o Anderson. O pintor patobranquense parte para a Europa daqui a alguns dias. O motivo? Expor seu trabalho no Museu do Louvre em Paris. A expectativa é muito grande para estar no Louvre. Eu estive lá seis anos atrás e nunca esperaria que eu voltaria agora para expor. Fui para visitar as obras e agora eu vou ter uma obra lá. Levando o nome de patobranco, deixa de ser só bozê. Desde que começou a pintar, o Anderson coleciona muitas histórias. De 2001 até aqui já foram três exposições. Mas essa é a primeira vez que ele vai mostrar o seu trabalho na Europa. A primeira exposição foi em São Paulo. Houve uma chamada e você sempre manda um portfólio de obras. E aí eu fui selecionado. Teve uma que foi híbrida, que era na Espanha e Itália, Milão. Onde eles têm uma galeria que você tem o acesso online e você tem a interatividade dentro da própria galeria. Então é toda tecnológica. E depois vieram outras. Foram várias outras. Principalmente Itália. Tenho participado bastante. E a do Chile foi a que mais me surpreendeu. Porque foi uma exposição só da América Latina, no Chile, chamada Arte pela Paz. Então era uma obra de tamanho específico, pequena. E foram 24 artistas do Brasil. E eu fui um dos selecionados para expor. A arte surgiu como um antidepressivo. E o ajudou a passar por uma das fases mais delicadas da sua vida. Em 2001 eu comecei a pintura por um processo de depressão mesmo. Então foi uma cura. Isso me levou para algumas exposições, tanto em São Paulo quanto fora do Brasil. Itália, Portugal, Espanha, Chile. E tive o prazer de ser selecionado para expor no Louvre. Uma exposição que acontece todo ano. E em outubro eu vou para lá. O sucesso é resultado do amor por cada obra, por cada detalhe. Pelo apego aos sentimentos que fazem com que ele percorra os pincéis na tela em branco. A minha obra sempre é uma obra sentimental. Apesar de ser abstrata, ela é muito sentimental. Eu não consigo pintar simplesmente por pintar. Tem que ter uma palavra, tem que ter uma motivação, uma imagem, uma lembrança. E a gente vai reproduzindo isso de uma forma quase que em transe. É uma coisa mágica. É uma coisa mágica. Obrigado.